Eu vou enlouquecer com essa... É o pensamento do dia de José Simão. Vai! Um dia sem copa é um dia sem vida. Clarice Lispector. O contado da Clarice Lispector. Eu me enganei, Paulo Coelho. Um dia sem copa é um dia sem vida. Paulo Coelho. Hoje não tem jogo! Ninguém aguenta. Eu já estou todo pipocado aqui. Cadê os pipoqueiros? Mas o Boixá podia passar qualquer coisa. Passa um replay do São Paulo quando o Senna era goleiro. Dá uma segunda chance para a Alemanha. Passa um replay da Alemanha.